Estiveram reunidos na manhã desta última terça-feira o prefeito Ednardo Schettini e o diretor de marketing do Grupo Saveñago, Murilo Saveñago, para tratarem sobre as Olimpíadas de Matemática, que deverá acontecer este ano em novembro, durante a reunião no gabinete do prefeito, que contou também com a presença da secretária de Educação, Débora Milani, e o gerente do Saveñago, Virgínio, que o evento ocorrerá também nos próximos três anos do governo Schettini. E agora nós vamos conversar aqui com o Murilo Saveñago sobre as Olimpíadas de Matemática. Murilo, então, conversa com o prefeito aí, vocês acordaram mais quatro anos das Olimpíadas, acertaram alguns detalhes aí das regras que depois a gente vai divulgar com mais certeza, né? Mas como que foi e como que está previsto aí então para acontecer este ano? A Olimpíadas de Matemática é um evento que já está no calendário da empresa, assim como no da Secretaria Municipal de Matão. É um evento que nós cuidamos com muito carinho, que nós temos muito prazer em estar realizando em parceria com a Prefeitura, e representado pela Secretaria, também nosso parceiro, que é o Grupo Marinchem. A gente está podendo incentivar as crianças de hoje a estar se comprometendo mais com o estudo, com a educação, e isso para nós é a maior recompensa que a gente pode ter e a gente se sente muito grato com isso. E passamos aqui uma manhã junto com o prefeito Luís, uma manhã muito prazerosa, e já deixamos de cara confirmado mais quatro anos durante todo o seu mandato a realização deste evento. E Murilo, lembrando que o Savenhago tem raízes aqui em Matão e sempre busca estar contribuindo com a nossa comunidade. Exatamente, a família Savenhago morou uns 30 anos atrás, até mais, muito mais do que isso, na região do Toriba, e criou vínculos muito fortes, um carinho muito grande com a cidade, e a Omamep é um exemplo disso que o Savenhago se preocupa também em não se desenvolver apenas na cidade, como empresa, mas também de poder estar ajudando a sociedade no que for possível. Ok, muito obrigado Murilo pelas suas informações. Muito obrigado, eu que agradeço. E agora vamos conversar com o prefeito Ednardo Schettini. Prefeito, matemática é essencial para a vida, né? E a Olimpíadas de Matemática vem incentivar essa que é uma das áreas que muita gente foge, e hoje em dia, inclusive, falta mão de obra nesta área, como vocês estavam discutindo durante a reunião. Com certeza, eu gostaria de agradecer imensamente o Savenhago por essa iniciativa, por essa bela iniciativa. E eu dizia da importância da matemática, muitas vezes falta-se mão de obra pela questão da formação, não tem aquela motivação dos alunos, dos nossos jovens, priorizarem a matemática. Às vezes as pessoas partem mais para a humanas do que para o lado da exatas. Então, nesse sentido, eu creio que será um grande incentivador para que a gente amplie aí essa questão dos nossos alunos, para que eles possam se aplicar mais à matemática, que eles saibam que os resultados que vêm da exatas, ela é muito importante para o dia a dia, não somente para a formação deles, mas para a vida profissional deles no futuro. E fico muito feliz e honrado nesta manhã em receber o Murilo, receber o Virgínio aqui da Rede Savenhago e ter a garantia que nós, pelo menos até esses quatro anos do nosso mandato, teremos a Olimpíada de Matemática em Matão. Isso é muito importante. E a partir daí, inicia-se uma nova etapa, uma nova conduta para os próximos anos, para que a gente possa implantar ainda mais a questão do incentivo educacional, para que nós tenhamos crianças, adolescentes e jovens de melhor formação possível. Lembrando também, né, prefeito, que parcerias do público e privado podem trazer bons frutos para a nossa cidade. É, um exemplo é o que nós estamos fazendo aqui, a Prefeitura Municipal, junto com o Savenhago. Isso é importante. O município, ele hoje não tem mais as condições financeiras de querer abraçar tudo. Então, essa unificação que está tendo, que nós procuramos muito, né, a nossa gestão procura a iniciativa privada constantemente. Vocês são testemunha disso, que um dos projetos, um dos projetos que já deu certo, que eu vou dar o exemplo para não tomar muito tempo, é o projeto Pequeno Cidadão do Paraíso, que nós fizemos em parceria com o Sr. Armando Marquesan, a Dona Tereza, que hoje nós estamos atendendo mais 100 crianças no Paraíso, graças a essa parceria. E outras que estão por vir. Então, não tem como, o município hoje não tem braços, as questões orçamentárias estão muito complicadas, não tem braço para atender a tudo. Então, o público privado hoje é fundamental para que as coisas aconteçam em benefício da comunidade, em benefício da população matonense. E muitas coisas virão diante dessas parcerias, em especial essa de hoje, a Olimpíada de Matemática. Volto a frisar, porque a questão da Exatas mexe muito comigo e eu gostaria muito que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens pudessem se apegar mais na Exatas para que nós realmente pudéssemos revolucionar a parte educacional nessa área. Não esquecendo das outras, da impressão que, de repente, nós somos só favoráveis a Exatas. Não, mas que outras áreas também possam evoluir com outras etapas, com outros eventos que a gente possa realizar. Ok, muito obrigado pelas palavras. Prefeito Edinar Deschitini. Não, eu que agradeço imensamente, mais uma vez, a TVM também, que faz parte disso, o Grupo Marichem, que vai fazer parte desse grande projeto. É uma alegria muito grande. E, mais uma vez, agradecer à Rede Savenhago por estar fazendo esse benefício para a cidade de Matão. Pode parecer algo, assim, supérfluo, mas, na verdade, tem um sentido imenso e profundo na formação das nossas crianças, adolescentes e dos nossos jovens. Está aí as palavras do prefeito Edinar Deschitini. Então, mais quatro anos de Olimpíadas de Matemática para os nossos alunos em nossas escolas públicas. E vocês estão convidados aí, os alunos, a participarem. Voltamos aos estúdios.